A tropa do Torra que convocou a piranha Elas querem dar pra traficante, querem ficar milionária São mulheres que são interessadas As piranha de Lucas hoje tá daquele jeito Venda, venda a buceta pra tropa dos comiqueiros É o Tapinho e o Farrar, que te pega firme mês É o da Ronda e o M&M, que te pega firme mês É o Skit e o Manoloz, que te pega firme mês Venda, venda a buceta pra tropa dos comiqueiros Venda a buceta pra tropa dos comiqueiros Venda, venda a buceta pra tropa dos comiqueiros Venda a buceta pra tropa dos comiqueiros Venda a buceta pra tropa dos comiqueiros Venda, venda a buceta pra tropa dos comiqueiros Venda, venda a buceta pra tropa dos comiqueiros Venda, venda a buceta pra tropa dos comiqueiros Venda a buceta pra tropa dos comiqueiros Venda, venda a buceta pra tropa dos comiqueiros Venda a buceta pra tropa dos comiqueiros Obrigado.